Ei! Eu gosto disso! 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 Bagarabagara significa louco! Então, hoje nós vamos reagir com Como sempre Eu pensei que eu pronunciei corretamente Você não pode me dizer nada Eu pronunciei corretamente Então, o que é popular? Meu nome é Kerminti White E vocês são bem-vindos ao LMA TV Nós vamos começar a falar sobre o que eu disse Eu pronunciei o nome E eu espero que vocês conseguem Então, com isso, vamos para o vídeo agora Ok? Ele começa com um airplane Eu espero que isso seja bom Eu quero dançar Eu quero dançar Ok? Eu quero dançar 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 Não, essa parte, eu gosto dessa parte. Oh Deus, essa é minha jam, essa é minha jam agora. Sim, ele não pode, parece que ele está jogando, eu acho que sim, sim. É verdade. É verdade, eu concordo com você. Sim, sim. Bom, eu acredito que ele cantante melhor porque ele fala. Ele não quer, não quer, não quer, ela não quer, ela não quer, ela disse que você é um jogador, você não pode falar com uma garra, e eu acho que é verdade, no começo do vídeo, eu disse isso, eu disse, eu disse ''Qualdade, quem acha essa peda? » E é verdade, agradeceradores que desenvolvedeu esse vídeo, eles fizeram um porquê, sinceramente, os sindovers de ti famin, ele esse vídeo, eu div others did É uma tentativa, incrível E até isso, eu amo tudo disso, ehrlich, um enorme agradeceri por texto A música do Patho, a cultura está na pôta, o vídeo está na pôta Eu quero dar um grande salão para vocês Se você tem o Senhor, venha amanhã Para me encontrar alone Para me encontrar alone? Uau! Uau! Ok Ele é como uma flor Música A parte que ela me encontrar, deve ter um dos... É legal, eu gosto de olhar Um dos cabeles de para o vídeo Música Mãe, 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 Mãe Mãe O que são os meus pensamentos sobre esse vídeo, galera? Honestamente, primeiro, é um vídeo incrível Honestamente, você sabe que ele começou, eu pensei que ele vai ser um vídeo tipo, ok, o que é que é tão longo, o som deve começar a fazer E aí o som começou, e aí os coros foram tipo E aí, eu não vou mentir, eu não vou mentir, eu amei, eu amei, eu amei tudo Então, com isso a dizer, galera, nós estamos chegando até o fim do vídeo Se você é o primeiro tempo no canal, por favor, se inscreva no canal e compartilha This video, se você pode, eu vou realmente apreciar isso Eu amo você, mas Deus te amo você